Já pensou em automatizar suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução para você, trazendo automação para o modo zumbi com farms automáticos de cartas para os amantes de modo zumbi. E quem aí não gostaria de se tornar Marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função para quem curte farmar XP. Mas fique tranquilo, para você que curte fazer o passe de soldado ou até mesmo automação para as salas normais, o Eclipse está pronto para atender as suas necessidades. Mas calma, eu sei que você deve pensar, e se caso eu caia do jogo? Ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas via aplicativo para o seu smartphone. Então não perca mais tempo, acesse o link da descrição e venha conhecer o futuro da automação. Então não. Então não pode ver se você quiser. Como você já piensa? Como você já viu, você deve pensar em que você quer você ter que fazer o seu smartphone? Você deve ter que sair do jogo? Se você quiser desculpe, você precisa ser para você. E você já vai fazer o seu smartphone? Se você quiser desculpe. Eu sei que você deve ser como um smartphone, Não é só se girar Pantaram a bomba! Não! Perdemos! Lado B! Lado B! Lado B! Tão bem-sucedida! Tão bem-sucedida! Fireball! Flashbomb! Tome por mim! Tome por cima! Perdeu! Perdeu a bomba! É! Perdeu! P– 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 voor dwarven! O cara é muito ruim, mano, meu Deus do céu, mano. Protejam a bomba. Tá pra B. Olha o Flash. A bomba tá aqui, ó. Tá te ovando. Olha o Flash. Fire in the Hall. Olha a pedra. Tá fácil. Protejam a bomba. Fumaça a caminho. Fire in the Hall. Tá fácil. Fire in the Hall. Fire in the Hall. Pra nada. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre no portal. O link tá aí na descrição. Mais Brasil. Mais Brasil. Flash in the Hall. Missão bem-sucedida. Minha doa. Passa. Fire in the Hall. Flash in the Hall. Moken ball. Missão bem-sucedida. Flash in the Hall. Fire in the Hall. Fogo no buraco. Flash. Fogo no buraco. Flash in the Hall. Flash in the Hall. Ah não! Perdemos! Lançaram a bomba! Fire in the hole! I found a city! Bombe! Bomba desarmada! Global kill! Olha a pedra! Lançamos na B Fácil! O Blacklist nunca perde! Ele morreu de onde, meu Deus? Ele morreu de onde, meu Deus? Ele morreu de onde, meu Deus?